Aô, cambada! E aí, beleza? Estamos começando mais um vídeozão pro canal do Microforce. Pra quem não me conhece, meu nome é Júnior e hoje nós estamos aonde? Estamos no hangar pra segunda parte dos aceleros aí deste final de semana, deste sabadão aí, é. É, o hangar organizou um evento neste sábado, né, pra galera se divertir aí, acelero, o tal do moi, que é fazer zerinho, bordão, derreter tudo, despreir tudo. E a galera tá chegando aí já, ó. Já tem uma tropinha aí, tem quatro, oito carros, mas com certeza vai ter muito mais carros aí que vai chegar no evento. Enfim, e pra você que não conhece a Microforce, caiu de paraquedas nesse vídeozão aqui, não me conhece, não conhece a Microforce, a Microforce tem vídeos de segunda a sexta, às 18 horas, é, antes era três dias por semana, agora são cinco, de segunda a sexta, às 18 horas, e todos os dias, meio-dia, tem vídeo shorts, que é os cortes do canal, só pra gente poder interagir. Eu tenho a Mariona FiveTech, inclusive ela está lá, não sei se vocês conseguem ver lá, a Mariona está lá, ó. A nossa querida FiveTech, tem a playlist dela aí com mais de 30 vídeos aí, é um carro que estava morto, e nós estamos ressuscitando ela aos poucos, né? Tem também o jetão turbão, pra pesada que gosta dos Vague Turbo, é um stage 2, de 280 cavalos, mano, cara, tem vídeo com força desse carro, tem acelero, tem teste, tem comparativo, tem muita coisa aí, tem a playlist com quase 70 vídeos, então pra você, pra você que é dos Vague, eu recomendo que procure a lista aí, e procure o jetão pra você ver os vídeoszão dele, e também temos o Opalão, é, eu tenho um Opala 76 SS, mano, eu restaurei esse carro inteiro, bicho, ficou coisa mais linda, e agora tem a saga da remontagem da mecânica dele, é um seisão turbão injetado que nós estamos montando, então pra você que gosta dos carros, dos Old, né, dos Opalão, eu recomendo que também procure a playlist, aí eu vou deixar a playlist do Opala no final, pra você aí, beleza? Isto posto, meu amiguinho, isto posto, meu nobre, vamos, vamos gerar um conteúdo e vamos gravar pra vocês o que tá acontecendo aí, e vamos trazer as imagens dos acelero, beleza? Como eu digo, né, você não vai pagar nada, é um conteúdo gratuito, então, meu, se inscreve aí, pra dar aquela moralzinha, e já deixa o like aí, no botãozinho aí, ó, do like, só pra dar aquela força pra mim aí, valeu! Olha esse sono, caralho, depois da CopaRide, já viu, né? Paratizando aqui, então, quem vai dar lá errado? Caralho! Caralho! A Paraty levou, velho, não sei se vocês conseguiram ver daí, a Paraty andou pra caralho, mas não deu chão pra nenhum dos dois, não. Caralho! 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 Certeza que vai dar copyright essas músicas do caralho aí. O Goiájão perdeu pressão. Olha só, mano. Que louco. Que da hora. Aqui, como vocês estão reparando, pode ir o motorista e o passageiro, tá? Liberado. Pega essa, mano. Aí, o Goiájão Zé aspiradinho, mano. Olha o palão. O palão diz que tem uma Weber só e descampamento aberto. Não é original, praticamente. Tô mal, tudo que dá. Aqui é 4x4, meu irmão. Aqui é chapa esquenta. Vai ser no stage 2, no mínimo, aí. É. Mas, eu acho que vai... Sei não, o Goiájão vai passar por ali. Aqui é briga de familiar. Briga dos irmãos, aí. Uiá, dá uma puxada, né? Mas, o Fox saiu bem, cara. Tem coisa aí, nesse Fox. Tem coisa aí, nesse Fox. Olha o corcinho do mal. Respirado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essas caixas do Opala original, elas são ruins demais de engatar marcha, porque a zona está passando sufoco para por a segunda, porque é muito ruim de engatar. Tinha que seriam que bater rápido. E os caras malvindo, acelera a maréia, acelera a maréia com esses caras, você está maluco, mano. Tinha que ter uns 300 cavalos de roda, camareola para ter uma chance, chutei o cone dos caras aqui. Mano, não tem papo, que é pura maldade, velho. Os TSI, eles tem esse lega no cerebro, se o cara não se despertar, já era, velho. Opa. Olha que imagem linda, pôr do sol, ó. Caralho, o Voyageão empareou na final, hein. Mano, esse aqui dá uma capa de fundo de imagem, de PC, de celular, ó, que coisa mais linda, bicho. Galera alinhada no burnout. E esse pôr do sol, cara, que coisa mais linda, hein. Eu tô acrapalhando os caras de passar aqui com o meu corpicho. Galera alinhada no burnout. Ele foi isso aí antes, tirou o pé, mas não deixou puxar não, hein, cara. Olha o palão. Vamos ver se o pesão consegue acertar agora. Ó, não fui eu não, hein, tá? Eu tô torcendo pelo cara, velho. Eu sou o palheiro, tá? O melhor que eu falei, vamos ver se o cara acerta a segunda e ele não conseguiu nem pôr, né, mas tudo bem. É isso aí, cabada. Valeu, valeu pra quem vem tá aqui. Por hoje é só. Logo vai ter a terceira parte aí do videozão do acelero no hangar. Opa, deixa eu mostrar minha cara aqui na luz, né. Logo vai ter a terceira parte aí, beleza? Valeu. Não se esquece de se inscrever e deixar teu like pra acompanhar essa caminhada maluca nossa. Um abraço.